Galera, o negócio é o seguinte, estamos de volta com a Fazenda Putifunda aqui no Farm 22 Hoje trazendo pra vocês o episódio 75 E pra você que perdeu o último episódio, a gente fez um recomeço Hoje vamos vender alguns dos maquinários que tem aqui A gente tá com uma sede nova E o alemão resolveu dar um trato na minha Dodd-Run, né alemão? Ela pirou na Dodd-Run Final de semana tá chegando, né Fabinho? Tá, tem que dar aquela lavadinha, alemão Falando em final de semana Tá aparecendo aquele mod de força da mão Vou desativar isso aqui, porque tu lembra o que aconteceu com a New Holland ontem, né? Ainda bem que não jogou em mim, né? Não me fez de bolinha de paquete ou de tênis Quase deu ruim E alemão, assim, na gameplay de ontem A gente pediu pro pessoal ajuda de qual os maquinários que ia ficar O que ia embora Porque lá embaixo da nossa nova sede vai ser pouquíssima coisa que vai pra lá E trator, já vamos falar pra pesada que trator, eu acho que não vai nenhum, né alemão? Cara, eu acho que não, cara Cara... Será que a gente mostra, Fabinho? Cara, daqui a pouco não vai mostrar? Só que assim Eu acho que primeiro vamos vender o que tem aqui, alemão Só que o que eu vou falar pra pesada é que um trator que a gente vai comprar Era um xodó Que eu tinha no fazenda... No Jatobá Lá no Farm 19 Que era um xodózão, cara Que eu cuidava, sabe? Era meu xodó, não adianta, cara Até a hashtag de hoje vai ser xodó É, xodózão Alemão, eu acho que eu vou entrar aqui, então Deixa eu ver se tem algum item arrendado O que tiver de item arrendado aqui eu já vou devolver, tá? Ó, vou devolvendo Ó, aqui não adianta isso aqui... Isso aqui é coisa arrendada Só vai dar prejuízo pra nós, alemão Não acha? Exatamente Ó, só vou devolver Se você querer ver na lista lá, ó Vou devolver case Vou devolver Tem... Tem Constellation aqui que tá arrendado Ih, rapaz Ixi, aqui vai tempo até dever ver tudo, hein, alemão Revoque pra carregadeira Revoque baixa Da Volvo Essas aqui da Platinum Tem muita coisa Ui, o que mais vai demorar aqui devolver Vai ser esses reboques da Rando Que, se eu não me engano, tinha oito engatados no caminhão, né? Nossa, tinha Sabe quantas toneladas, né? Puxou lá, alemão? Cara, eu contei uns 5 e perdi de vista depois, né? 480 toneladas de silagem, cara Cê tá doido, homem Ó, item arrendado já foi, alemão Agora vamos ir pros itens possuídos Tem que chamar o poderoso agora, né, pá? Tirar o possuído Ah, alemão, ó Parte da Farm Centro Sul Aquele basculante curto eu vou vender Tá? Show Já sumiu Trator médio Também vai embora, por enquanto, né? Por enquanto É Trator grande, ó Vai embora o 8400 chipado Vai embora o Fêneto do Trentin Vai embora O Magnum 400 também O T8 Turbo também Também Caminhão Vai embora a 730 A outra também Também O L914 também Tchau pra ele Tá? Coletadeira Nenhuma vai ficar, né, irmão? Né? Muito grande Nenhuma Muito grande Corrageira Vai embora também Vai embora Por ser um cultivar Vai embora também Ceifadeira Também Que a gente não quer ceifar ninguém Carro Será que vai ficar com a Dodd-Ram, cara? Ah, eu queria dar um rolê final de semana Eu lavei ela Então, faz o seguinte Vamos ficar com o carrinho dos pimentinhas E a Dodd-Ram Pode ser Tá Reboque Vai tudo embora Aqui tem bastante pra vender, irmão Quer ajudar? Olha o nosso saldo Não, tá de boa Olha o nosso saldo Quanto já tá Ah, eu ia transferir pra minha conta o dinheiro que eu vendei Então Aí, ó Depois ela vai fazer repartição de bens, irmão Nem se preocupa Ué? Ah, mas vai fazer repartição de bens Mas quando que a gente foi no cartório? Vai de capô, irmão Vamos fazer um bem bolado, hein? Ó, a barra de corte de milho vai também, irmão A barra de forrageira também É, mas vai falar uma coisa O que é que vocês vão ficar dessa outra fazenda? Igual a gente falou O que vai ficar aqui Vai ser os galpão Porque quem sabe Lá no futuro, né, irmão Tá, dá No futuro bem próximo A gente não resolve avortar pra cá Não se sabe Não se sabe o dia de amanhã, né? Ah, então, ó Pesada Tudo vendido Os únicos itens que a gente ficou Tem certeza O quê? Tem mais coisa? Tem Eu tô vendo um reboque rebaixado, hein? Reboque rebaixado Onde? Ah, que homem Como é que não tá aparecendo aqui nos item possuído? Só que ele tá Ah, ele tá alugado, irmão Desculpa Ainda bem que você falou Eu tinha Olha, isso tem uns tudos dólar ainda, homem Pera aí Poxa, mas como é que antes? Será que eu despercebi? Pode Esse agora foi tudo? Que delícia Aqui não foi nada Sertei Mas enfim, ó, alemão O que ficou aqui, então? Ficou o... 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 O Gaspar... Tá aqui O Gaspar... Ah... Física pra quê? Esse vai ficar aí Física pra quê, né, Fabinho? O Fabinho é o cara do física pra quê? Ah, esse aqui ficou no começo do canal física pra quê, né? E alemão, assim Esse... Esse fardo que a gente tem aqui, se eu não me engano, na grama Esse aqui, se a gente precisar Daqui um dia nós podemos levar lá pra outra fazenda, cara Esse aqui não tem problema Cara, esse aqui a gente pode estar fazendo um frete, né? Quem sabe também futuramente, né? Exato Só tem uma coisa, alemão Uma coisinha diferente Antes da gente comprar Hum... Eu acho que seria interessante, né? Já ir com o... Com os nossos maquinários pra lá Com a nossa caminete E com o Jundir Gator Pra gente ver aonde é que fica O caminho da fazenda Que eu não sei como é que vai pra lá girando Vamos descobrir a estrada aí? Bora Vai na frente, alemão Tu consegue puxar aí pelo... Pelo GPS? Ou será que... Será que vai aqui pra cima? Aqui, vai? Deixa eu ver... Fica lá no mapa Que hoje nós vamos atrás do novo trator, né, alemão? A gente pega essa aí Depois passa a ponte E depois entra Mas não é a ponte funda, né? Cara, se afundar nós desafundamos Será que é pra cá no Twino, alemão? É É? É pra aí mesmo Ah, então eu vou sentar o chinelo aqui no asfalto Passa a ponte Aqui só vai... 53 por hora Só... Vou passar por ti, então Tem que passar a ponte aí? Passa a ponte à esquerda, né, Fabinho Pelo que eu vi aqui no GPS da Dodge Ram Deixa eu ver Nossa, aqui tem uns... Ah, alemão, eu lembrei Esse lugar que a gente tá passando aqui agora Basicamente foi onde eu e o Foch Pegamos pra vender a silagem Com aquelas toneladas lá De... 480 toneladas lá, lembra? Verdade Olha a buzina, Fabinho Fazer a de carregar o de um dino em cima da rã, né? Ia ser mais rápido, né, cara? É verdade Não, nem pensou nessa tramanha, né, alemão? A gente só peça depois de fazer as coisas, né? É, depois de fazer E depois de fazer... Alemão Depois de fazer... Olha, o nosso pisca tá sincronizado É mesmo? Olha Tá piscando junto? Pô... Verdade, Fabinho Qual que é a chance, cara? Nunca mais, homem Qual é o grau da possibilidade de acontecer uma coisa dessa? Alemão quase me cutucando ali, alemão Devagar, homem Tá louco? O meu é pequeno Tu chega ali atrás com esse negócio de gigante ali Me arregaça no meio, homem Arregaça tudo Não, aqui é bom de ferro, rapaz Rampa na quebra-mola, então Ui Ah, não vou estragar a suspensão, né? Aí, ó Passa aqui essa ponte, então, né? Essa aqui, será que é a ponte de fazer no ponto de fundo? Acho que não, né? Eu sei que tem mais Cara, pelo que eu vi, tem uma outra ponte Não, lá é uma... Tipo, tem Tem outra ponte E lá tem outra ponte na cidadezinha Mas essa ponte é bem foda? Olha o tamanho disso Imagine o tamanho desse rio Para dar um mergulho Então E agora, alemão Agora, se eu não me engano, é a primeira Será que aqui é a direita agora? Ou é na outra? Esquerda? É Ah, tá É para a esquerda Então é mais para frente ainda Ah, eu achava que era para a direita Para a esquerda, então É a primeira esquerda Isso aí Campo 3 e 4 dos nenes Cara, eu acho que a Dodd Run e o Gator Por enquanto vai ser bom nós ficar Porque de vez em quando Sempre tem um fretinho ou outro ali, sabe? É bom demais, né? Pesada, comenta aí Pesada, é para nós ficar ou não? Comenta aí o que vocês acham A esquerda de novo? É Agora me perdi Isso aí Sabe que acertei? Acertou Ah, que tem umas três passagens aqui, homem Tu é bom de entrar É O Fabinho com a garganta ruim Machucaram a garganta do Fabinho, sabe? O Fabinho está com a garganta Eu vou falar Aquela outra palavra Mas é feio falar isso no YouTube, né? Então não dá para falar A garganta arregaçada Mas não pense em besteira, tá? É por causa da gripe mesmo, né? E aqui? Vai por cima? Será que entra aqui nessa... Só que pode ir reto, será? Vai por cima que eu vou por baixo Vai, então vai Não, espera Eu vou por baixo e tu vai por cima Não, espera Ah, não Muito granola, cara Desculpa, desculpa Eu levei muito na malice Desculpa aí, cara Ah, rapaz Eu estou acostumado, rapaz Levei muito na malice Ah, mas é para cá mesmo Acho que pode ir pelos dois lados Um lado vai cair na sede E o outro vai cair em cima do campo Aí, ó Ah, agora eu aprendi Tem uns porongos ali no meio, ó É os copinhos, rapaz Que se fala Copinhos, copinhos Isso mesmo Isso mesmo Os copinzeira Bom, mas lugarzinho chique O John Deere já vai junto na garagem ali, ó Ô, ô Ele é aqui, ó Ele é aqui, ó Ele é aqui Vou entrar a degavarzinho, ó Que de jeito Pô, futuramente Futuramente se a galera achar Que a gente deve ficar com as horas de rã E com o Gator, cara Futuramente tu vai pegar uma, né? Vamos, vamos, vamos Vamos sim Aí, ó Tá no lugar Tá estacionado Não tá daquele jeito? Travei na parede aí, rapaz Entra no John Deere Aí tu consegue sair É Já era E, Alemão Vamos então agora para a compra dos tratores Rapaziada Lembrando A gente vai começar com o Trator Médio Porto aí, né, Alemão? Exatamente, Guzara Uns 290 CV 300 CV Eu acho que é, né, Fabinho? 300 Mais ou menos 300 A gente já queria pegar a plantadeira, apesar Só que a gente O que acontece? Nós vamos ter que ver primeiro as colheitadeiras Para colher aquele trigo que tem ali Porque plantadeira Nós vamos pegar algum outro mod Que nós colocamos pouco Pouquinho mod de plantadeira aqui, Alemão Exatamente, Guzara Então já deixa aí mais ou menos O que vocês acham? A gente tá comprando aí uma plantadeira Colheitadeira Para os próximos episódios, né, Fabinho? Tive uma ideia O pessoal pode se basear Com os tratores que a gente vai pegar E falar o que que ia combinar, Alemão Seria uma boa Né? Justamente É boa ideia, Fabinho Então vamos lá, Alemão Vamos apertar P de patata Vamos entrar lá em tratores médios E o primeiro trator, Alemão Que nós vamos configurar Vai ser O T7 chipadão do Alemão Oh, beleza Que coisa linda Olha, Alemão Vou configurar aqui, então T7 260 chip, né? Isso aí Dupladão, né, Alemão? Delay? Dupladão, delay O que que muda no padrão? O que que é mais bonito aí? O padrão, Alemão? O padrão é balão, né? Eu acho que vamos pegar balãozão, se normal Duplado e design padrão? É, design padrão Ah, esse aqui eu já vou comprar Ah, Alemão Só agora eu não lembro Onde tá o nosso delivery store Será que vai pra lá na sede? Não lembro agora, P.A. Pode comprar Você selecionou pra onde? O delivery store Na tua cabeça Na minha cabeça? Ele vai parar em cima dele, deixa eu ver Tenho certeza Aqui, ó, aqui, ó Boa, boa Olha aí, pulizada Será que tá qualificada, Alemão? Ah, vou deixar ele paradinho Vamos pegar outro já, Alemão Vamos pegar outro Bora Ô, vamos fazer o seguinte Nós nem vamos sem andar com ele Só vai deixar a perda de escutar o ronco deles hoje Exatamente E o outro, Alemão? Oi, Alemão, desculpa Eu tô só pra bater chave Bater chave? E qual que não vai ser o outro que não vai pegar, Alemão? Posso pegar aqui? Olha, vamos Me acompanhar aí Vamos configurar aí Tu já configurou, Alemão? Eu vou acompanhar, vou acompanhar Vou acompanhar Vamos configurar O que que tu acha aí? Falei 305, sai, vê Que pneu tu acha mais bacana que combina? O Michelin, né? Ah, o Michelin Tá melhor do que o Mitas, pra ele Eu vou pegar o pneu balão, velho Balão? Design É O que tu acha? Aí, o Antenna Designer 3, o que tu acha? O Designer qual que é? O 3 Coreia de Boa ali Aquele primeiro Designer, o que tu selecionou? Tem a roda e tem o Designer ali Qual que é o primeiro? Eu deixei o Corote Corote? Tá, e o próximo? O próximo é o da Antenna, né? Antenna 3 que tu selecionou Isso E o Designer próximo padrão Padrão Sem para-lama também Sem para-lama? Isso Tá E o Designer do Insufilme, cara 80, vou botar 120 Fica massa, né? E a bandeira Ah, delay, né, Pia? Delay, né? Tu tem permissão pra comprar? A sua seleção está sendo adquirida Ah, tu tem permissão? Acho que tenho Eu acho, Fabinho Mas não comprou Não deu certo Eu tô comprando Eu acho que não deu certo aqui Deixa eu já salvar aqui o save Vai que dá alguma nhaca, né? Porque às vezes tem algum mod Que pode dar nhaca pra nós, né? Deixa eu só salvar Eu acho que esse aqui Eu acho que esse aqui deu nhaca Será? Ele tá comprando ainda? Tá comprando ainda Isso da ESC, ele volta ou não? Não Ah, então acho que o nosso trator Deu B.O. aí, alemão Será que há algum conflitinho de mod? Uma coisa? Cara, pode ser provável, cara Porque eu já joguei com ele Ele tá comprando ainda? Tá comprando ainda Tá, faz o seguinte, então Pega a... Vamos dar uma pausadinha Logo na volta Então só vamos reiniciar o jogo do alemão aí Pode ser? Pode Abortamos aí, então, Pedro Piazada, voltamos aqui Deu um pequeno problema com mods Na verdade, eu acho que foi só no PC do alemão Porque quando eu comprei aqui Apareceu o trator de boa, né, alemão? Sim, o meu crashou a loja, cara Alguma coisa Alguma coisinha aí, né? É, algo de errado que não tava certo Algo de errado que não tava certo Alemão Então, assim, ó Os tratores que a gente vai começar aqui no Ponte Funda Basicamente vai ser o quê, então? Vai ser o nosso T7 chipadão Pesado, eu acho que do Jatobá Vai lembrar Até vou soltar a hashtag Jatobá Quem lembra do Fazenda Jatobá E o alemão Mostra pra Piazada, então Qual que foi o trator que deu erro aí pra ti O que que acontece? O que que é o trator que é assim? É que eu acho que o O Vaimete meteu muito Ah, entendi Antes ele não namorava Agora o Vaimete Entendi Agora ele tá namorando muito E tá metendo muito Então, galera Eu vou tá Beleza Eu vou tá começando aqui Com o Vaimete 4x4 1780, galera Eu gosto do Red Bullzinho Já botei duas latinhas ali Ó Vim tomando Ó, faz o bichinho roncar aí, alemão Já inaugura, pô Bora Ó, achei que não ia pegar Tu viu? É ter que apertar Enter Desconfigurou Não, não Não, sim Eu vi Só que ele fez Deque, 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 deque Deque, deque Eu tô ansioso pra ver Na câmera de dentro Ah, alemão Boa Deixaram do jeitinho Que eu queria ele, Pia Esse aqui é o T7 mais qualificado do farm, né, alemão? É, esse aí É o brabo Ó, tem que dar uma acelerada nisso aqui, cara Vamos lá Nossa, e ele com o peso do Brasil Ficou coisa mais linda Esse aqui eu não tinha lá no Jatom O peso do Brasil Eu vou Posso ir atrás de ti? Não, cara Fique à vontade Lá ele Lá ele infinito Lá ele infinito e mil vezes Desfile de máquinas, gurizada Aqui na segunda temporada Ih, alemão Qual é o mais Oi Fabinho Eu ia perguntar pra galera Qual é o mais qualificado aí Pra ver o que eles vão achar, Fabinho Comentar o VAL Hashtag VAL Ou Hashtag NH Isso aí Pode ser Ah, não É VALMET Desculpa É VALMET É VALMET Eu confundi Aqui vai e mete É, vai e mete o pé, né, cara E assim Igual o que eu tava comentando, alemão A gente já queria aí hoje Atrás das plantadeiras Só que A gente vai ter que primeiro Dar uma reiniciada no servidor E achar algo mais bacana Até a gente vai selecionar já, alemão E aproveitar que a gente vai ver A questão das plantadeiras Nós vamos ter que ir atrás também Das coletadeiras Que pelo que eu vi As pequenininhas que a gente queria colocar Não tá aqui no servidor, né Vamos ter que selecionar nós ainda Sim, vamos ter que estar Selecionando os mods E colocando aqui, né, Fabinho É, que não adianta nós começar Com coisa grande, alemão Tudo coisa que é pequena Cresce com o tempo, né É, é verdade Aqui cresceu bastante Só algumas coisas que não, né Mas enfim Né É aquela coisa Pô, mas eu gostei De só tua rodinha Pintadinha de branco aí, cara Cara, a minha rodinha Pintada ficou bonita, né Olha, cara Peraí que quando acelera Dá um efeito bonito, cara Parece uma Blade Blade Lembra das Blade Blade? Bola Eu tinha muito Tu tinha Blade Blade? A gente no colégio Brincava de Blade Disputava um com o outro, rapaz Jogava uma na outra Saia para a esquerda Aqui caísse primeiro Parasse de girar, perdia Nós tirava o couro dos pés Da pesada com isso, homem Nossa É, quem usava chinelo de dedo Sofria com nós, homem Não, brincadeira à parte É assim, alemão Amanhã, então Nós vamos ter que ir atrás Da questão Eu até tive uma ideia, alemão O que nós podia pegar? Aproveitar Não, acho que vamos deixar Para amanhã Como nós vamos fazer a colheita Amanhã nós pode ir atrás Dos primeiros chupinhos, cara Não vai precisar Quero não já as bazucas Para a colheita, cara Exatamente, cara E temos que ver E quem vai ajudar Quem vai Nos apoiar, né Quem vai dar mais desconto, né, Fabinho? Como assim desconto, tu disse? Desconto Desconto para nós Comprar o maquinário? Ou tu acha que a gente vai Vai pagar Vai pagar o que eles querem? Tá louco? É que nós estamos pobres, pesado Nós só estamos com 6 milhões Da venda da outra fazenda, sabe? Tá, sabe? Eu queria só Só metade Não, metade da metade Desse saldo na conta Da minha vida real Eu já estou É tão feliz, alemão Que tu não tem noção, cara Cara, eu faço Das tuas palavras Minha também Queria, velho Já pensou, né, né, irmão? É aquele ditado, né Que eu falei Desconto Quem não chora Não mama, né? É verdade Quem não mama Não chora Ah, não Isso foi estranho Né? Mas, alemão Isso aqui, então Foi o 75 No meu, né, Pia? Não me engano É Esse aí é o 75 Pra ti, Fabinho E pra mim Que é o segundo, Grisário É o segundo Daqui dois episódios Vai ser o D4 Tá quase chegando Beleza O 75 Eu ia fazer uma rima Mas não ia ficar legal Não ia extrapolar, né, alemão? Então, alemão Nossa Vamos amanhã Atrás das nossas coletadeiras Vamos só dar uma reiniciada No século agora Selecionar os modos E amanhã Tamo aí, então Com o episódio 7 e meio Ai, que gostoso E o 3 do alemão, né, alemão? É, é o 3 O 3 E eu tô só pelo 4 Ai, que delícia Então, gente Passe lá no canal Alemão FS Daquela moral E tá aí, então A nossa nova frotinha Pra dar o retorno Da Fazenda Ponte Funda Lembrando, alemão Vídeos novos todos os dias Só depende da pesada O likeão O compartilhamento Se inscrever Pra ser e continuar aí, né, alemão? É isso aí, cruzado Bora fortalecer Espero que não esteja gostando Da minha participação Da minha interação Qualquer coisa Qualquer sugestão Comente aí nos comentários E deixa o likeão, né, Fabinho? Like no areia Gudei a vontade, né, alemão? É isso aí É nóis, pesada Até amanhã Estrala do like Tamo junto Valeu Tchau, tchau Falou É nóis, alemão Beijinho na teta Tamo junto Falou